Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos para mais uma etapa da nossa aula de como fazer a pintura de calça em tecido. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara o tecido para pintura. Então, aqui está a minha tábua, é cola permanente, eu gosto muito de trabalhar com a Gato Preto, mas vocês podem comprar da Acrilex ou alguma outra marca. Então, vocês vão pegar essa cola com esse pincel com a cerda mais durinha e vão passar essa cola na tábua toda. Pega bastante cola e vai passando na tábua. Eu não preciso passar na minha porque a minha já tem cola. Aqui, ó, dá para vocês ver, ó, ó. Tá vendo? Tá cheia de cola. Dessa forma, fica mais fácil a gente segurar o tecido na hora de pintar. Então, depois que você passar a cola permanente na tábua, você vai centralizar o seu tecido na tábua. Aí, você centraliza bem o tecido aqui e cola o tecido. tira todas as dobras que tem do tecido. O ideal é que você lave o tecido antes de pintar, porque assim, na lavagem, tira a goma do tecido, aí a tinta penetra com mais facilidade na trama do tecido. Pronto, o tecido fica lisinho, firme e fácil de trabalhar com ele. Aqui, eu gosto de usar o carbono amarelo. É o que eu falei, o carbono amarelo, ele some depois que você faz a pintura e se caso ficar aparecendo alguma parte do carbono, quando você lavar o tecido, o carbono sai. E ele vem em uma folha grande, tamanho mais ou menos de uma cartolina. Aí, você pode cortar ele em quatro, pra poder ficar mais fácil de trabalhar. Aqui, eu já tenho um pedacinho que eu cortei e esse carbono dura muito tempo. Fica bem mais fácil de você trabalhar com um pedaço pequeno. Aí, vamos pegar o nosso risco, centralizar na toalha, mede bem direitinho, pra ele ficar bem certinho. Aqui, eu sempre meço com os dedos. Eu olho se tá igual de um lado e de outro e meço. Pega uma fita crepe e prende essa folha pra ela não sair do lugar. Aqui, você prende aqui em cima do risco. Não precisa ser muito grande a fita. Prende dos dois lados aqui, ó. Deixa eu mostrar direito pra vocês, ó. Tá vendo? Tá presa lá em cima. Tá presa aqui, ó. Agora, põe o carbono embaixo. E vamos tirar o risco. Pode ser um lápis comum mesmo. Você aperta bem pra poder transportar bem esse risco pro tecido. E como esse tecido tá preso na tábua, ele é fácil de manusear, de trabalhar com ele. E eu gosto muito desse carbono Franklin, porque o amarelo dele é um amarelo forte. Eu já usei outras marcas que a gente riscava e não aparecia quase nada o tecido. A gente não enxergava. Eu não sei se vocês vão conseguir encontrar esse carbono aí na cidade de vocês. Aí, vocês fazem teste com alguns carbonos. Eu tenho também esse carbono pra vender na minha loja virtual. A única coisa ruim pra vocês é que o carbono é baratinho e o frete acaba ficando caro, né? Mas, caso vocês queiram, lá na minha loja virtual tem esse carbono pra vender. É www.elosete.com.br Barra artesanato artemania Aqui a gente tira todo o risco da galinha. Os olhos e a sobrancelha não precisa riscar. Porque a gente vai pintar por cima e vai cobrir. Então, a gente risca depois que tiver pintado. Então, a gente risca depois que tiver pintado. Meu paninho aqui, eu já fiz o barradinho nele. Já tá todo pronto. Só falta mesmo fazer a pintura. Essa galinha aqui, eu vou estar ensinando a pintura dela numa outra aula. Quem quiser aprender, é só procurar no meu canal do YouTube que vocês vão encontrar o risco dessa galinha. A pintura dessa galinha. Aqui, já riscamos. Pode tirar tudo. E aqui, pra vocês verem. Aqui, tá vendo? O carbono. Esse carbono, ele mostra direitinho, ó. O risco. Ele é excelente, esse carbono da Franklin. E é isso aí. Dessa forma, você preparou o tecido pra pintura. E na próxima aula, eu vou estar ensinando como pintar essa galinha. Então, até a próxima aula, pessoal. Um beijinho para todos. Tchau. 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 Tchau, tchau.